Fala galera, bem-vindo ao Cine Derek, o melhor do cinema você encontra aqui E hoje é quarta-feira, dia de mais um vídeo para vocês Mas antes de eu falar qual será o vídeo de hoje, vamos para o de sempre Deixa o like agora para não esquecer depois Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho que fica aqui embaixo E ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo De segunda a sexta, sempre na parte da manhã E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá no Instagram Arroba Cine Derek, lá você saberá tudo sobre o cinema, série, artista e é claro, sobre o canal também E hoje eu irei trazer para vocês a crítica da segunda temporada da série Slasher Sim, a segunda temporada eu terminei de assistir ontem e vou trazer para vocês aqui o que eu achei dela Lembrando que assim como vocês pediram lá nos stories do Instagram, terá spoilers Eu irei contar algumas coisas e novamente assim como eu fiz na terceira temporada São dois assassinos, eu irei revelar apenas um deles para vocês Então é isso aí E lembrando também que é a segunda temporada porque eu comecei ao contrário Eu comecei da terceira para cima E isso não influencia em nada porque cada temporada é uma história diferente É um assassino diferente, é uma coisa... é estilo American Horror Story Cada temporada uma historinha diferente que não compromete você começar a assistir da primeira Ou ao contrário que nem eu fiz E essa crítica vai rolar para vocês logo após a vinheta do canal O nome dessa segunda temporada é Slasher Guilty Park Sim, temos ao total de oito episódios assim como sua terceira temporada E temos a direção de Felipe Rodrigues O ano de lançamento da segunda temporada foi em 2017 É uma história que mistura terror, suspense e assassinato E dessa vez um grupo de amigos, anos depois de terem causado a morte de uma garota acidentalmente Eles decidem voltar até esse tal acampamento para tentar achar o corpo da garota Chegando lá no local eles encontram a cabana onde eles tinham o acampamento E já morando pessoas novas e eles vão lá, pedem abrigo nessa casa ali Que é uma casa que pega pessoas aleatórias ali para conviverem em harmonia Aquelas pessoas que só comem coisas naturais, aquelas pessoas zen, aquelas pessoas calmas Só que não é tão calmo assim, né? Então quando eles vão lá e começam a procurar o corpo Logo um assassino terrível e mascarado começará a matar eles um por um Em busca de vingança E vou falar para vocês que assim como a terceira temporada O assassino da segunda também ele é sangrento e tenebroso Ele mata das piores formas possíveis Uma das suas primeiras vítimas assim que está na sauna Tentando relaxar um pouco É assassinado por uma motosserra O qual mostra cortando o cara do umbigo até a cabeça E mostra tudo ali Abrindo o cara inteirinho o assassino já chega lá mostrando a que veio Mostrando que vai ser cruel também Então ele mata o cara dessa forma absurda E aí começa aquela desconfiança As pessoas que já estavam nessa cabana Começam a desconfiar dessas pessoas que chegaram agora E as pessoas que chegaram agora começam a desconfiar dessas pessoas da cabana E também vai te levando aquela desconfiança Qual deles ali é o assassino? E assim como a terceira temporada, a segunda temporada de Slash Tem aquela velha mania de voltar sempre ao passado Você está assistindo a série e aparece lá cinco meses depois E mostra o que aconteceu antes E mostra que a garota que eles mataram acidentalmente merecia morrer Era uma garota que, vamos dizer assim Ela colocava um contra o outro Se fazia de amiga Colocava assim um contra o outro Acabou pegando o namorado da mina Acabou fazendo todo mundo ali brigar Então acidentalmente ela cai Sofre um acidente ali Racha tua cabeça, seu crânio Mesmo assim ela continua viva E pra ela não ir na polícia falar que eles causaram isso Eles decidem matar ela com uma pedra E dar pedrada pra caramba na mina Pra ela morrer E matam ela e escondem o corpo nesse local Só que quando eles retornam O assassino já encontrou o corpo O assassino tirou o corpo ali do local E começa a morrer um atrás do outro Outra morte também é da garota que perde os olhos Sim, o assassino pega dois pedaços de ferro Finca no olho da garota Deixa ela andar uns metros ali Bem cega ali Quase morrendo Pra depois a matar Também é uma morte assim sensacional Temos outro personagem que morre Também Ele está numa Ele está na cabana Investigando alguma coisa Quando o assassino aparece Pega um 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 abre buraco assim ó Coloca na barriga do cara E tritura o cara no meio São mortes bastante tenebrosas E nojentas Se você é daquelas pessoas que adoram Gory adoram algo bastante sangrento A segunda temporada de Slasher Também consegue trazer isso É sangaréu a todos os momentos Bom Conforme as vítimas vão Sumindo aos poucos Ali vão desaparecendo aos poucos As suas desconfianças de quem é o assassino Vai diminuindo E a série ao contrário da Terceira temporada Que você só descobre Os dois últimos assassinos No último episódio Nesse você Eu já desconfiava Do assassino Lá pro quarto episódio Sim O quarto episódio Eu já falava Mano Esse Essa pessoa É o assassino E chegou no final Eu acertei E o assassino Já vou falar pra vocês Apenas um Lembrando que temos dois assassinos Se você quiser saber o segundo Vai ter que assistir a série O primeiro assassino É esse cara Que vai aparecer aí na tela Para vocês Sim Ele é o serial killer Ele é o cara Que mata todo mundo E nessa série também Além de ter esse assassino Terá apenas ali Dois sobreviventes E os dois sobreviventes Que eu vou adiantar para vocês Será Essas duas garotas Que vão aparecer aí na tela Também para vocês Então Pedindo spoiler Se estou dando pra vocês Dos dois assassinos O cara é o assassino Do sobrevivente Essas duas garotas Sobrevivem Então Como você sabe Que essas duas Sobrevivem E o assassino é um E tem mais um Aí cabe a vocês Na hora que assistir Darem aquela Quem será que é Qual deles que é E vai ser fácil Para vocês Garanto Que vocês vão matar O primeiro assassino Vocês matam ali No quarto episódio E a E o próximo assassino Sei lá No finalzinho Do quinto No comecinho Do sexto episódio Você já começa Desconfiar De quem será O assassino É uma série Assim que entrega Ao contrário da terceira temporada Ela entrega mais rápido Ali Quem é O assassino A série Eu gostei também Da segunda temporada É assim Acho que Tem menos mortes Acho que a terceira temporada Tem um pouquinho Mais de morte Mas assim As mortes que tem Mesmo sendo pouca Na segunda temporada Acho que consegue ser Mais violentas Ainda que da terceira temporada Tem olho arrancado Tem barriga dilacerada Tem tiro na cabeça Que mostra estourando E tem aquele velho negócio Que mostra o passado Ali de cada personagem Nenhum ali Nem os novos que chegaram Nem as pessoas Que já estavam ali Na cabana Tem um passado Muito legal E o legal também Que você pensa que O assassino Mais um spoiler Aqui pra vocês Vocês acham que o assassino Está matando Para vingar A morte da garota De cinco anos atrás Mas não Não é esse o motivo O assassino está matando Por outro motivo Esse assassino Que está matando Ele está matando Porque esses garotos Mataram a garota Jogaram a culpa Desse assassino Na época Ele foi preso injustamente Acabou se suicidando Então Os outros assassinos Vieram ali Para se vingar Não pela morte da garota E sim Pelo cara Ter sido preso Sem ter feito nada É Muda um pouco Você pensa que é uma coisa E é completamente outra Bom A nota que eu dou Para Slasher Segunda temporada É a nota 8,5 Não dou um pouco mais Por causa Do Das menas mortes Que há na terceira Tem muito pouca Menas morte Na terceira Tem bem mais Mas mesmo assim Funciona a série Ela consegue te prender Ela consegue ter Uma atmosfera sinistra As personagens Que você se preocupa Outros você quer Que se foda É o meu caso Teve personagem ali Que Eu falava Tem que morrer Não aguento mais esse cara Principalmente esse careca Que vai aparecer aí na imagem Pensa num personagem chato Que eu desejei a morte Do início ao fim E finalmente O assassino consegue matar ele Com um tiro na cabeça Então galera É assim que eu encerro A minha crítica Da segunda temporada De Slasher Espero que vocês tenham gostado Amanhã eu estou de volta Para vocês Com indicações Da parceira do canal A Dark Freaks Um vídeo super legal E na sexta-feira O primeiro Reagindo a trailer Do ano Com o filme Army of the Dead O novo filme Do Zack Snyder Que estará disponível 21 de maio Na Netflix E lembrando também Que o trailer saiu ontem Mas eu não assisti O trailer ainda Não Eu vou esperar Para assistir aqui Junto com vocês Para ficar mais legal Eu ainda não assisti Não sei Como que Que foi feito ali Eu vou esperar Para assistir com vocês Sexta-feira no vídeo Beleza? Muito obrigado galera Um beijão no coração Fique com Deus E tchau